Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e é o seguinte galera Dá uma olhada no mapa, opa missão principal aqui, vamos na missão principal Camada sobre camada, vamos lá então Show de bola, vamos que vamos Missão principal, vamos na missão principal aqui Até que missões principais não estão tão difíceis quanto eu imaginava que ia ser não Tô gostando, tô gostando pra caramba nesse passagem Pronto, cheguei, missão principal, vamos lá E se eles pisarem no cofre, eu acabo com você Beleza chefe, triplicando a segurança, os demônios não vão tocar em nada Escutem, os demônios estão atacando todos os nossos esconderijos Já perdemos dois hoje, o chefe pode estar preso Mas não significa que podem pegar as coisas dele Verificando, águia dois, tá aí? Águia dois, reportando, atento Que esconderijos os demônios estão procurando? Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios Atiradores por todo canto, é melhor pegar eles primeiro Atiradores por todo canto, é melhor pegar eles primeiro Tá, vamos fazer o contrário agora, então vou pegar primeiro esses aqui Pronto, vamos ficar escondidinho aqui Eu estou em alerta, mas eu consigo Eu estou em alerta, mas eu consigo me esconder aqui Não faz mal, deixa eles Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus movimentos Espera aí, lista de golpes Eles vão ficar, calma aí Nem tanto né, não consegui Pronto, tenho que ter mais cuidado É, tem mesmo, porque tá brabo Isso parece uma boneca Pronto Pronto, aí, show Vamos ver então os caras, pera aí Vamos ver então os caras Ó, tem mais uns caras aqui Os guardas estão todos juntos Um tiro de teia no objeto certo pode afastar eles Não, 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 não Vamos ver Ninguém me viu, ninguém me viu, eles estão só meio indignados, o que está acontecendo? Deixa eu ver o mapa aqui, estou vendo 3 caras aqui Isso aqui é difícil, isso aqui é tenso, eu estou tenso, eu estou tenso Vou pegar minha câmera aqui de volta, estou tenso, é meio torto né Pô, tem muitos caras aqui, deixa eu ver se eu pego algum aqui debaixo, tem 3 ali Cacido Vou pegar o A de cima, acho que é mais fácil, espera aí Não joga lá para baixo não, isso, fica aí, fica aí Deixa eu vir para cá Olha, tem um cara ali Aquele cara, não é que eu vou pegar ele sem dar virada para cá Verificando o Echo 2 Echo 2 não está respondendo, verifiquem Vindo verificando O Echo 2 está acontecendo no Echo 2 O Echo 2 está falando no Echo 2 Ué, cadê o cara? Ah, está ali, pô Só esplado na água Tem outro cara aqui, ó Faz levante de loja, Spider-Man Roderick o que o Spider-Man? Da Roderick o que, cacete? Cala a boca Deixa eu sair fora Quanto mais demorar para te achar, quanto mais você demora para te morrer Eu queria prender esse cara aqui na teia, mas acho que não vou conseguir Ele está aí Toma Furtivo, tem que ser furtivo Caraca, é difícil, cara Tenho dois para cá Vou pegar esses aqui Olha, furtivamente é bem difícil você conseguir A gente tem um aqui que dá para pegar mole Eu também não gostaria de me empregar Isso aqui não vai roncar, hein Faltam dois Faltam dois, faltam meia dúzia ainda Mas eu vou ver se eu consigo pegar todos furtivamente Ele está bem aqui embaixo de mim Cadê o cara? Ele foi para cá Você está de castigo Está de castigo Estou só furtivamente, mas é que é difícil Quinhentos caras Cadê os caras? Estão ali Só tem três agora Show, vamos aqui Quatro agora Aparecer mais um mapa aqui Leva-lhe para lá. Ele vai olhar lá para cima, ele vai olhar lá para cima. Tá bolado, tá bolado, deixa ele ficar bolado, tem mais dois aqui. Ah, estão boladinhos, aqueles ali só ficam juntos. Eu vou destruir esse lugar se for preciso. Cadê ele? Surpresa! Verificando o Echo 2. Muito bom, cara. Separei aquele cara desse cara aqui, cadê os caras? Pelo menos a polícia luta que nem gente grande. Os caras estão bolados. Quem quer me dar palco? Preciso de repostos. Precisa de uma coneca. Uma coneca? Vamos fazer esse cara vir para cá. Demol, eu vou fazer isso. Vai ficar bolado ali. Ah, vou pegar aquele do lado de lá. Show! Só vai faltar um depois. Muito bom, gostei desse aqui. Só peguei um de cada vez, tá tranquilo. Me dá cobertura aí. Cobertura o quê? Vamos lá! Toma garoto, foi isso, eu peguei em geral, levei mal tempo mas peguei em geral, foi difícil Agora chegou a polícia, como sempre a polícia só chega por um último, como sempre Você sabe que justiceiros não podem invadir e fazer buscas ilegais? É, eu sei Por isso eu trouxe um mandado, o que acha de fazer uma busca totalmente ilegal? Adorei a ideia, qual o seu nome? Agente Davis, me chama de Jeff, e o seu? Só estou brincando, meu filho é seu fã Então, esse mandado deixa a roubar portas? Só com muita papelada extra Tá bom, vou entrar de outro jeito Um lugar acabado assim deve ter algum buraco na parede ou uma janela quebrada Dá uma olhada, eu iria sozinho mas você sabe, não sou o Spider-Man É claro Deixa comigo que eu vou entrar nesse troço Tá aqui ó Ou sempre esteve aqui, eu que não vi Ele é o mapa, Cassilda, pronto, entrei Pronto, entrei nessa bodega Não vai ter ninguém lá dentro Pô, quebrei vários capangas, tudo uma surdinha Parece que eu estou em um filme de terror Parece mesmo Olá, algum pescador com raiva e um gancho na mão? Tá legal, cadê essa porta trancada? Jeff, tá aí? Tô me segurando muito pra não fazer piadinhas com o Tok Tok Ainda bem, tá vendo um quadro de força ligado à porta? Tá, entendi Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir Genial, mas eu não tenho nada com eletricidade suficiente Tenta isso Arma de choque, brilhante Os capacitores dela são justamente o que eu preciso pra melhoria que pensei Sabe que vai? Sabe que vai? Interessante Ele é elétrica Ele é elétrica Meu filho começou a desmontar a TV com 5 anos Agora ele desbloqueia o celular dos amigos Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas Caraca, é muito lento isso daqui Meio decepcionante, né? Por enquanto Vamos olhar de perto Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo Costumava ser usado por contrabandistas Saquei Esses caras adoram uma sala secreta Olha isso Parece oco, né? Tem um painel oculto Igual aquele da porta Os conduites levam pra trás Procure outro quadro de força Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduites Deu certo? Não Não deve ser esse Continua procurando Pronto E agora? Obrigado Eu não tinha como abrir sozinho Foi Caraca, que sinistro Não tenho porcaria nenhuma Se existe uma sala secreta, pode ter mais Notou alguma coisa no chão? Aham Eles podem esconder as portas, mas não os arranhões Vê se encontra outros Achei um arranhão Achei Sinistro E portas normais não valem, né? Tá, acertou Onde mais poderia ter arranhões? Aqui, ó Achei Arranhão sem porta Pelo menos eu não vi Maravilha Tô indo Não dá O elevador tá quebrado Aguenta aí Vou te puxar Cadê o cara? Segundo andar Peças enferrujadas de máquinas E rapazanas barulhentas Cuidado, a ponte já era Deixa Boa, aguentou o tranco e tudo mais Nem todo mundo só come rosquinha Tá certo Mais uma porta secreta Vou tentar destravar Me avisa se achar o quadro de força É, tô indo Abriu? Não Essa porta deve estar ligada a outra caixa Parece que é muito tempo, né? Ele é minha grande baleia branca Lá, ó Achei um Já era Isso aí conseguiu Show Ei, olha isso aqui Nada Tô começando a achar que o Fisk fez isso só pra me irritar Olha as paredes Tinha armas aqui Eles não trouxeram pela porta da frente Deve ter uma passagem em algum lugar Olha a parede Isso deve controlar o acesso a outra área Nos campanhas do Fisk falaram de um cofre Deve estar perto Pode apostar Parece um circuito duplo Vê se encontra outro quadro de força Ali, ó Achei Pronto Vê agora Você tava certo, Jeff Um alçapão Maravilha Será que pode me ajudar? Essa coisa é pesada Claro, pô Um Dois Três Eita Eita Ferro Nem é tão assustador assim Devia ser um túnel de contrabandistas E parece que ninguém limpa desde o Al Capone Bloco de concreto no caminho Não consigo passar Deixa eu ver como é de cima Tem espaço aqui pra tirar isso Aguenta aí Tá bloqueado Pode me ajudar? O que foi isso? O metrô, acho Vamos rápido O lugar é instável Tá, com certeza não foi o metrô E parece o som de demônios O cofre Rápido Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Droga Os demônios já foram Como eles chegaram antes? Deve ter uma porta dos fundos Veja se consegue achar Um arsenal e tanto Olha Eles arrombaram a porta pra entrar Sinistro Não mesmo Só vamos vencer juntos E com isso aqui Eles estão indo Vamos Pega eles Pararam Pararam os caminhões Estão todos presos Se protege É disso que eu tô falando Tá com a bola toda agora, hein? Falou o cara que deu o que ia da saca Toma! Oh, oh, oh Valeu, tava precisando Atrás de você Sempre na hora certa 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 Deixa a placa Vou mobilizar ele Caceta Esse foi bonito Eu também tenho amigos Aéreo 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 Eita Que bonito Esse Aéreo Puxa comigo Caceta O cara Mudou bem Eu tinha o cano sétimo Pegar Vamos pegar Vamos pegar Relaxa Vamos pegar Vai Espainer 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 Subaram os demônios aqui no estaneiro Tô chegando E aí Tá coisa Tá feia Esses caras vão por toda parte Vão matar alguém Se não impedir Tô fazendo fácil Toma cuidado, Jeff. Não faça nenhuma loucura. Cacilda, eu não consigo chegar nos caras. Cacilda é difícil, cara? Eita, que bonito! Tchau, tomou. O que vai acontecer? Eu não sei. Eita! Caraca! Caceta, que nervoso que veio esse aqui. Vai, cacete! Aborta esse troço. Não vou deparar com força aqui porque ele não faz força lá. Cacilda, o cara chegou na hora para salvar o Spider-Man. Caraca, que sinistro. Tô tenso. Caraca, o cara está suando. Galera, se amarrou! Eu amarei também. Muito bom, cara! Muito bom! O policial foi identificado como Jefferson Davis. Ele sofreu ferimentos leves e deve ficar totalmente recuperado. Com licença, moça. Você tem autorização? Mais que você. Depois da casa de leilões... A Mary Jane não para, mano. Não. Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa. E os demônios. Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta. Nossa! Nossa! Nossa, é ótimo! Muito bom, cara. Mas esses caras vão contar a história com ou sem você. E eles adoram uma polêmica. Qual é a sua abordagem? Nenhuma. Eu só escuto. Tá bom. Vamos lá. Boa! Mandou mesmo. Ela é boa. Caraca, sensacional o Spider-Man. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu ver quantos faltam só para desbloquear os... Show de bola. Valeu, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se a gente for missão secundária do Spider-Man. Um abraço, até o próximo vídeo. Falou! Fui! Tchau, tchau, tchau.